O Inter, enfim, tem se movimentado de maneira forte no mercado, anunciado importantes reforços para 2023, afinal, ano muito importante de retorno à Copa Libertadores da América e também ano de eleição. E tu tá sempre muito bem informado, acompanhando setoristas colorados, as notícias sobre o clube, com certeza nas últimas semanas tu também já ouviu sobre um possível retorno de Bruno Mendes, afinal, ele teve uma boa passagem pelo Inter e era um dos xodós da torcida colorada. Pois bem, nessa quinta-feira eu conversei com o agente de Bruno Mendes sobre a situação dele no Corinthians, sobre o interesse do Internacional e sobre possíveis interesses de outros clubes. E nesse vídeo eu te trago tudo, exatamente tudo o que o agente de Bruno Mendes me falou. Ele abriu o jogo total sobre a situação do zagueiro e sobre o possível retorno ao Internacional. Mas antes, dois recadinhos importantes. O primeiro deles é pra ti que quer apoiar o canal, quer apoiar pra que esse trabalho continue sendo independente e que continue sempre em frente pra trazer informações pra vocês. caso tu queira apoiar o canal, ainda ter uma série de benefícios, como fazer lives comigo por aqui pra nós debatermos futebol, como ter reuniões comigo pra tu sugerir pautas, pra tu sugerir conteúdos, participar de sorteios, enfim. O link do apoia-se do canal tá aqui no comentário fixado desse vídeo. Depois do final do vídeo, clica nele e confere os valores e os benefícios. Eu tenho certeza que tu não vai te arrepender. E o segundo convite é pra ti, que gosta de apostar, gosta de dar uma emoção a mais assistindo futebol, basquete, vôlei, futebol americano, enfim. Todos os esportes estão lá na KTO. Acessa kto.com, cria tua conta com o cupom LENON. Na hora de criar tua conta vai ter ali, cupom. Tu coloca o meu nome e tu vai ganhar 20% de bônus no primeiro depósito. Não tem mistério, não tem charadinha, é só adicionar o cupom LENON e aproveitar este up, este extra de 20% por conta da KTO. Mas vamos lá então falar sobre Bruno Mendes, com ótima passagem pelo intertitular por aqui, xodó da torcida. Chegou meio desacreditado, era terceiro zagueiro no Corinthians, mas conquistou muito bem seu espaço. E com certeza tu lembra que quando o Bruno Mendes voltou pro Corinthians, ele voltou contrariado. Era um jogador que estava muito bem adaptado em Porto Alegre, estava feliz no Internacional, mas o Inter não conseguiu chegar em um acordo financeiro com o Corinthians por Bruno Mendes. Voltou pra lá e hoje é sim um dos destaques do time. Assim como viveu boa fase por aqui, está vivendo boa fase no Corinthians. Mas nas últimas semanas, alguns colegas jornalistas e setoristas do Internacional falaram sobre o interesse de um retorno de Bruno Mendes para o Internacional. Que o Inter já teria buscado, o staff teria buscado a equipe que cuida da carreira de Bruno Mendes pra ver qual a situação para tratar de um possível retorno do zagueiro. Lembrando que o Bruno Mendes tem contrato com o Corinthians até o final desse ano. Então nessa quinta eu conversei com o agente do jogador, o responsável pela carreira do atleta e questionei sobre o interesse do Inter, sobre sondagens e sobre o seu contrato com o Corinthians. E eu não vou te dizer o que ele me falou. Eu vou te mostrar o que o empresário me disse. Não, o Inter não precisa sondear a Bruno Mendes porque já o conhece. Sabem que este ano vai jogar em Corinthians e, bom, veremos que depara o ano seguinte. Com o Bruno claramente há propostas de renovación em Corinthians para seguir, que é o primeiro que vamos trabalhar e, obviamente, há muitos clubes interessados do Brasil e da Europa. Ou seja, assim como fontes que eu consultei do Internacional que me disseram que não há absolutamente nada e que o Inter não está procurando zagueiros neste momento, o staff do jogador também nega. Como vocês ouviram, e não sou eu que estou dizendo, foi o agente do atleta. Ele tem contrato até o final deste ano e o Inter sabe disso e, por isso, não teria sondado. E também tem proposta de renovação do Corinthians e também propostas de outros clubes brasileiros, inclusive da Europa. É inegável que o Bruno Mendes é bom zagueiro, é inegável que ele teve uma boa passagem pelo Inter e era um dos xodós da torcida. Mas se tem uma posição que o Inter não está precisando neste momento, pois está bem servido tanto dos titulares quanto dos reservas, é justamente para a zaga. Então, não. Não há, neste momento, nada nem sondagem entre Inter e Bruno Mendes. Pelo menos é o que me afirma o clube e também o que afirma o agente do jogador. E antes de encerrar o vídeo, eu te convido, se tu gosta desse tipo de conteúdo, se tu gosta desse tipo de informação e não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se, já clica no sininho e vai em todas as notificações, assim tu não perde nada por aqui. E se tu gosta também de estar sempre muito bem informado sobre o mundo do futebol no geral, tanto nacional quanto internacional, eu tenho gerado conteúdos diários nos shorts aqui do canal. Vídeos de um minuto, para tu assistir rápido e ficar muito bem informado. Então, eu te convido também a acessar abaixortes por aqui. E reitero o convite, se tu quiser apoiar o canal para que esse trabalho continue sendo independente, conhece aqui embaixo, clica no comentário fixado no link do Apoia-se e conhece os planos. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!